Já é a aniversão, já é a aniversão 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 Música Les jours de mon anniversaire je voulais chanter pour vous Et je pense que je suis mieux préparé pour le faire ce soir Je vais chanter, chanter, chanter Merci pour votre présence Et que Dieu vous bénisse Pour votre amour vis-à-vis de ma personne Merci 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 Amor, 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 Amor! Amor, Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, 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 Amor! Amor, 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 Amor! Amor, 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 Amor! Amor, 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 Amor! Amor, 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 Amor! Amor, 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 Amor! Amor, 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 Amor! Amor, 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 Amor! Amor, 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 Amor! Amor, 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 Amor! Transcrição e Legendas ETC FILMES Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele foi confiada Ele foi confiada Ele foi confiada Ele foi confiada Bílida, bílida, bílida Bílida, maître e façó Procéduré Bílida, bílida, bílida L'homme de tuproçó Bílida, maître façó Bílida, maître e te veiller Bílida, bílida Bílida, vamos lá atrás Projet de la lai Bílida, bílida Bílida, bílida Bílida, bílida Bílida, bílida Bílida, bílida Bílida, bílida, bílida Bílida, bílida, bílida Bílida, bílida, bílida 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 Ok. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem,ıncê? Tudo bem. Eu vi os golfeos que você tenha louco, em todo caso, é uma coisa divertida estar aqui com o amigo, Khogan, Henrique, e, e, e é uma honora, é uma convidda a te fazer isso que você vai embora de novo. E, É isso que eu vou usar o puto dos Andeiros. Ah, é isso que pode me pôr agora assim, cara. O dele vindo na quãe, o salino e o cote, o toque no cuntute. Na penteca da pão, que o tema que saio, e, 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 e. Na roquinha? Na cauteu e viva de cuntute, o solo lagra quilômetro que o cuntiba... ... Bechou que o cunti eu é danaba, na ro quem gãng a bo que ca... ... Ah, toque... A papa rabai e pi o coutude, mamona nanoudé, a bout de chéri na rão moa, e, e, vônia porre e tramé, o pepanda... Obrigado. Obrigado. Tome-ta-me a ser bem. Eu sigo comigo, porque... Ei! 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 O dele é fמ que vem, o sandi não morre, o do que eu não fugir, o do que eu não fugir, pra pai te larga vai morro, o do que eu não me descanso, não me descanso, eu não sei o que eu não. Música 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 Obrigado. Bungo Simão, Bungo Simão, Bungo Simão e Bungo Simão e Mbua, Combien de vizinhos não tem que se vê? Aiciação! Isso aí! Nada de carroso. Os meus candidatos estão aqui em formação. Não, não estamos a ouvir isso aqui. A primeira vez que você pagou em casa a rua com criança paga na cabeça do mundo. Me dá pra cá? Você, olha! O que eu fiz aqui? Ei! Eu fiz aqui pra comer Eu vou ver, eu vou ver Eu vou ver que o time ficou Eu vou ver seules or deixei também Eu vou ver seules Ei! Eu vou ver que você não disparei aqui Eu sou viz aqui Você vê que você vai parar a cada uma Com Ele vai ficar pra mim Nossa senhora! Você não quer ir para para pedir alguém Ah! Eu vou parar para pedir alguém Para forçar meu Congonês Não se vou ver A Cúbe ganadino na Ipe Oh! Mami Kisi! Lilo é que a Limpôta Mãe é Bost Lai O Lumi Nili Pona Eri Que se Watanabe! Ah! Posunga Mgai! Que embele Riti Watanabe! Ah! Mota Mãe Lamu! Mota Mãe Lamu! Mota Mãe Lamu! o 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 Com licença no ще não se haja com de firme que lhe companhe de Níamos Vamos! 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 Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí... Não é, patro-meu, gosso! Vamos! 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20! Senhoras e senhores! Oubu e o abogado! Oubu e o abogado Kota, saibara Papa e o pai Oubu, que sou eu. Oubu e o abogado? 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 Obrigado, obrigado, obrigado por estar aqui, para cláudir o DJ, senhoras e senhores. Obrigado, obrigado, obrigado. Um abraço. Abeno show. Saliu de chuva salinas, se reforce o morro é o meu tempo, ele vai... O ele que faz o tempo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Amém. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir! 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 Obrigado por assistir!